No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, e mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, e mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, e se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, e Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, em Raboni. Que significa, mestre? Jesus disse, e não me segure, pois ainda não voltei para o pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e eu vi o senhor. E contou o que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dítimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o senhor. Mas ele lhes disse, E se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não creirei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, e senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome.